Na tarde deste domingo, a cidade de Itatiba foi palco de uma emocionante celebração em homenagem a Lelê, uma menina de 6 anos que concluiu sua última sessão de quimioterapia na semana passada. Amigos e familiares se reuniram para uma carreata em sua homenagem e percorreu as ruas da cidade com muita alegria e emoção. É emoção inenarrável, é maravilhosa porque é uma criança e aí a gente fica assim emocionadíssima. Eu já chorei um monte, mas muito feliz por ela ter conseguido, porque não é fácil. Eu imagino a luta que foi e estamos assim muito felizes, muito, muito, muito. Não dá para explicar. Entre os destaques do evento estava a presença especial dos Amigos do Capitão, um trenzinho temático com carrinhos de super-heróis que viaja por todo o estado de São Paulo, realizando ações solidárias como essa. E essa tarde ficou ainda mais especial com a presença do Amigos do Capitão, diretamente da capital, São Paulo, que vieram até Itatiba na tarde de domingo, num friozinho, né, Dê Paulo? E você hoje fazendo a alegria da criançada aqui também, comemorando essa vitória da Lelê, né? É verdade. A gente ontem estava prevendo chuva para cá, a gente, o Alex do transporte, falou, meu, vamos lá. A gente colocou os carrinhos no caminhão e falou, vamos lá, se estiver chovendo não tem problema. Graças a Deus o tempo melhorou e a gente conseguiu levar a galera para fazer uma festa. Por quê? Além de aniversário da Lelê, é a última quimioterapia, né? Então, a última quimioterapia a gente não esquece. Maravilha. E a Mulher Maravilha tem que estar junto, do lado do Capitão tem que estar a Mulher Maravilha, é isso? Isso, é isso mesmo. A gente faz esse trabalho já em conjunto, é um prazer estar aqui, motiva a gente pra caramba, é um combustível, para a gente fazer isso mais vezes. Que legal. Sargento, nós vimos aí, pudemos acompanhar um pouquinho da sua história num folheto que você entregou recentemente aqui para os pais. Que história bonita, conte um pouquinho pra gente. É um testemunho de vida, né? Eu trabalhava na PM, eu deixei a viatura no batalhão, peguei a minha moto para ir para casa, os caras vieram me assaltar. Quando ele percebeu que eu estava armado, que provavelmente seria policial, ele começou a atirar. Eu tomei três tiros, um no abdômen, um nas costas, um no fêmur. E eu não morri por muito pouco. E naquele momento eu estava com ódio, eu queria matar aquele ladrão de todo jeito. Aí eu tive um sonho. E no meu sonho Deus falava pra mim assim, por que esse ódio? Eu vou te poupar, a sua vida vai mudar para melhor, você não confia? Aí eu falei, Deus, eu vou transformar todo esse ódio em amor. Foi aí que a gente começou a fazer um trabalho com crianças com câncer. O trenzinho trouxe ainda mais magia e diversão para o dia da Lelê, que também contou com a participação do famoso Homem-Aranha de Itatiba. A carreata foi uma demonstração de amor e apoio à pequena guerreira, que enfrentou com bravura o tratamento contra o câncer. Os amiguinhos de Itatiba se reuniram em um gesto de solidariedade, mostrando a força da amizade em momentos de desafio e vitória. Nossa, é muito bom. Saber que foi muito árdua essa luta, mas a gente chegou no final e venceu. Graças a Deus, Rodrigo. Foram períodos difíceis, mas também de alegrias, conquistas, né, Rodrigo? Sem dúvida. A gente sempre encarou com três pilares, né? A fé, a ciência e a alegria. Então, a gente só espera que a Lelê lembre dessa festa. E mais nada. O resto é resto, já foi, passou, ficou pra trás. A turminha animada que nós encerramos essa linda história da nossa guerreira Lelê, que tá aqui do lado. Letícia, você gostou dessa homenagem? Sim. Foi bonito? Como é que foi reencontrar os amiguinhos aqui hoje? Legal. Legal? E agora vai voltar a estudar com todo mundo, brincar na escola, né? É. É isso aí? Muito feliz? Muito feliz? Vai fazer maquiagem no tio? Vai. Eu vou passar batom escuro. Vai passar batom escuro em mim? Divino. Divino vai passar batom escuro e divino. E é com essa criançada animada, com as professoras aqui, que nós encerramos essa reportagem. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.